Cortando aqui, né bicho véi? Tá saindo sangue. Cortou ele. Sorrisinho André Barros. Começando o Fred mais 10. Saudades de todos vocês. Pra quem não sabe, isso aqui é a nova onda do verão. Sorrisinho André Barros. Esse é André Barros. Palmas para André Barros. Coloque aí uma foto do Instagram de André Barros. Ele tem essa manhã de sorrir com a parte de baixo do sorriso, né? Vamo pedir pro pessoal mandar no Twitter? Hashtag sorrisinho André Barros. Sorrisinho André Barros. É isso, mande lá no Twitter a sua foto. A gente não vai mostrar em lugar nenhum, mas é legal da gente ver e zoar aqui na empresa. Né? O tênor de hoje é... Ai! Filho da puta! Caralho! Caralho, mano! Puta choque, véi! Tema de hoje é top 10 gols da seleção brasileira na eliminatória para a Rússia. Road to Russia. Né, o Paulo no seu cu. Como é? Paulo no seu cu. Paulo no seu cu. É, Paulo é um apelido maravilhoso. Paulo no seu cu. É isso, não é o Paulo no seu cu. Grande Paulo no seu cu. Ele falou, seria uma coisa... Road to... Eu falei, uau, show. Seria uma coisa mais sick my dick. Então, mano, ó, rima não desacredita não, irmão. Que vai ser um dos Fred mais 10 mais da hora, futebolisticamente. Porque realmente só tem gol foda da seleção do Tite. É impressionante. Né, Paulo no seu cu. Né, Paulo no seu cu. Paulo no seu cu. Iba, brasileiro! O que você tá segurando aí? Empresta aqui. Cuidado de bom. Fred ou Chico? Não é igual? Nós dois, assim, ó. É a dupla 10. Na posição do número 10, temos ele, Paulinho! Paulinho que gosta de Trogonoff. Alô, Paulinho? Paulinho. Alô, Paulinho? É que eu gosto de mudar a voz na hora de fazer uma inserção publicitária, porque eu acho que dá mais credibilidade. Vivo é você em primeiro lugar, tá vendo? É porque nos programas aqui do Zimpedida, você tá falando do irmão do Natal. Vivo! Patrocinadoras, eles somos brasileiros. A gente é hashtag JogaJoga. Vai, Paulinho! Tá apontando, né, moleque? Pra quê? Pra camisa da Rússia. Você tá indo pra lá, irmão. Esse jogo a gente tava onde mesmo, Gordão? Em BH na seletiva do Pézão. Meu Deus! E depois quebramos tudo na Woods, Fred! Foi na Woods mesmo, verdade. A gente foi num show lá. No dia seguinte... Não achamos ninguém bom. Melhor que o Pézão, né? É que não existe mais Pézão, é só Iba, Brasil. Iba, Brasil. Herói do povo. Por que você tá com essa camisa? Porque eu tive exame hoje. Que exame? De... E eu não queria chegar lá todo esculachado, porque senão vai que o cara acha que eu não me cuido. Não vai poder fazer um pula pirata. Então eu já cheguei lá suavando. Na primeira posição. Temos eles. E Dani na Copa de 98. Cara, achei que ele ia tá metendo uma letrinha aí. Precisamos conversar sério, Brasil. Bem na primeira posição, não temos imagens. Na verdade, a gente tem. Só você digitar aí no YouTube, você acha em tudo quanto é lugar. Mas só que como o nosso canal é grande, o pessoal vê a gente utilizando as imagens e eles derrubam o nosso vídeo. Assim como já fizeram em um vídeo que falava da seleção do Tite. Porque o YouTube tá passando por uma nova política de autorização de uso de imagem. Entendeu? Porque o pessoal pensa, porra, a gente tem... A FIFA tem a concessão das imagens. Aí um canal X vai usar e ainda vai tipo, mano, vai ganhar dinheiro em cima disso. Então os caras tiram. Mas assim, a gente, nossa intenção não é essa. A nossa intenção é mostrar a história do futebol. Na verdade, tipo, a gente tá promovendo, tá ligado? A gente quer mostrar cada vez mais futebol. A gente quer cada vez mais deixar as pessoas interessadas na Copa do Mundo. E então, consequentemente, isso vai acabar voltando pra essas pessoas que detêm esse direito dessas imagens. Então, é uma pena ouvir vocês comentando. Ah, porra, porque antes do Fred mais 10 tal aparecia isso, aparecia aquilo, aparecia isso aqui lá. Sim, porque antes não existia essa política, entendeu? Tipo, acabava passando batido. Só que aí o pessoal começou a se sentir prejudicado. O pessoal teve a ideia de tipo, porra, mano, por que eu vou ceder minha imagem simplesmente por ceder, entendeu? Tipo, a gente tá falando com algumas confederações, como a UEFA, como a Liga Espanhola, pra ver se eles cedem as imagens. Às vezes rola e às vezes não. A gente tá em negociação com a FIFA, a gente tá falando com a FIFA pra eles liberarem. Mas enquanto eles não liberarem, a gente tem que mostrar a foto. E é isso. Caralho, o Brunão deitou agora, hein? O Brunão falou sério agora, irmão. Achei que até vendeu uma TV daqui a pouco. É que assim, a nossa sorte é que esse tema, todo mundo já viu os lances, já viu os gols que o Zidane fez. Foi aquela final em 98, Brasil e França. O Zidane meteu dois gols de cabeça. Falou, tá dando uma cabeçada no Cotova aqui. É legal. Pela primeira vez é legal a foto. Só porque eu gostei, acabou. Tem só duas. E dá pra ver uns lances da Juventus. Primeiro, olha a altura que o Zidane tá. E olha se mais um pouquinho pega, isso aqui deve ser o Leonardo, né? Isso aqui pega, mano. Olha só o sentimento que ficou o Supercílio do Zizu no cotovelo do Leonardo. Os cotovelo inclusive dão um trabalho por aí, Leonardo. E é isso aí, irmão. Cuidado com isso aí, mano. Vai sobrar pra todo mundo. Cotovelo perdido e os caralho. Essa Copa foi doída pra mim, velho. Que foi doída, brasileiro. Porque foi a primeira Copa que eu já entendia bem de futebol. Em 94 eu entendia mais ou menos. Tinha cinco aninhos aqui. Essa aqui eu tinha pra caralho. E eu já jogava turninho pro Super Nintendo. Eu sempre falava que eu sou campeão mundial e eu nunca soube disso. Disputei um torneio e era muito bom. Acabou a final, eu fui jogar contra a França no Super Nintendo. Fui lá, mano. Meti gol pra caralho, só de raiva. Pra vingar todo um país, né? Alguém aqui lembra? Tem alguma memória da Copa de 98? Que lembrança de Copa você tem na sua vida, Crecão? Dia de manhã que ele pegou um café ali. Na Copa? Eu lembro também em 98, o Issao Imamura foi no Ratinho. Lembra aquele mágico japonês? Filho da puta. Eu odiava esse Issao Imamura. Porque ele falou, vou fazer a previsão aqui. Dupla cara entre Brasil e França. E aí ele pôs numa caixa e selou e colocou o cadeado, não sei o que e tal. Isso antes de começar o jogo. Aí voltou do intervalo, já tava 2x0 pra França. Um ratinho putaço. Esquecendo a Record transmitir a Copa. Pode soltar, Gordão, pra gente queimar essa porra aí, enquanto vai passando aí. Se alguém se interessar, busca no YouTube. É só jogar Zidane Compilation, né? É assim que o cara arrumou um trabalho aqui. E aí... Sacanagem, Pedrão. Você faz um grande trabalho. Em algum outro programa. Aqui ainda não chegou a hora, mas beleza. É... E aí o Issao Imamura fez a previsão. Então acabou o jogo. O ratinho com uma puta cara de cu. Brasil inteiro puto. Também não sei porque que eu assisti a final da Copa do Mundo na Record. Aí ele abriu a caixa lá. Tava lá 3x0 pra França. Aí o ratinho... É isso aí. Pum. Quase queimou o papel. Eu odeio o Issao Imamura até hoje. Por causa dessa porra, dessa previsão que ele fez aí. Mas previsão é o caralho, né? Alguém abriu a porra da... Alguém abriu a porra... É, meu filho da puta. Olha, tá vendo? GoPro deve ser coisa japonesa. Deve ser da família do Issao Imamura. Ser arrombado aqui. Tomar no cu. E além de ter tido 98, teve 2006 também. Verdade. Que o Zidane passou o peru em nós bonito. Chapéu no Ronaldo. Coloca aí. Chapéu Zidane no Ronaldo no YouTube. Vai que o pessoal libera pra vocês verem aí também. Ele que sofreu a falta que originou o gol da França. Não foi também? Então porra, nosso querido Zizu. Passou o peru em nós. Fazer o quê? Mano, o Brasil perdeu de quanto? Perdeu de 200. A gente colocou o Cruyff, por quê? Foi ele que fez um gol e deu assistência pro segundo. Mas o mais legal é o pau comendo nesse bagulho. Imagens desse jogo reviralizaram. Quer dizer, não tem como viralizar em 1974, né? Mas só que eles voltaram. Tipo, o pessoal começou a postar no Instagram, no YouTube, no Facebook e pá. Porque é legal demais. Vamos ver o que importa. Que foda-se o gol. Vamos ver o pau comendo. Porque olha lá, beleza. Já foi o tropicão ali, tranquilo. Beleza, mas só que isso aí é o de menos lá. Começou amarelo pro Luiz Pereira. Eu lembro... Olha o... Olha o Rivelino apavorado. Imagina você tomar uma pavora do Rivelino. Olha isso. O cara segurou o outro pelo cu. O Luiz Pereira, eu lembro dele, porque falavam no Chaves. Ele falava, ah, eu quero ser o Luiz Pereira. Eu tenho que ser o Luiz Pereira, hein? Não, 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 não. Eu é que sou o Luiz Pereira. Não, eu falei primeiro. Eu era muito fã de Chaves e às vezes ia jogar bola na rua e eu queria ser o Luiz Pereira, mas eu nem sabia o que era o Luiz Pereira. Hoje em dia eu falo, eu quero ser o Iba Brasileiro. Por favor, criança. Você que joga no seu prédio aí na rua e fala, quem que você quer ser? Eu quero ser o Iba Brasileiro. O herói do povo. O herói do povo, vai. Olha o Abila Amarelo pro Luiz Pereira. Olha o menino Lion ali. O pau comia, tipo, não era só no lance não. Era cabeçada. Era brutalidade desenfreada. Olha isso, mano. Os mano vem da solada e acaba tomando. Olha isso, é muito legal. Não dá vontade de sentar a bicuda em alguém? Mano, foi na Alemanha essa Copa, mas eu acho que os caras destruíram o Muro de Berlim na porrada esse dia. Nessa época ainda tinha, né? Foi derrubado em 89, mas em 74 os caras já deram umas fissurinhas boas aí. Porque olha isso, mano. Os caras não tão nem aí pro jogo, mano. Mas assim, o que eu tenho dúvida é se tipo, se essa hora já tava 2x0 pro Brasil. Não, 0x0 e os caras foda-se. Mas tipo, de onde será que vê essa rivalidade, tá ligado? Será que os caras jogam online em Counter Strike? E marcaram e falaram, vamos sair na porrada pessoalmente. Vai ser o que vai acontecer. Tinha que ter feito isso em 2010, né? Em 74 fizemos, tinha que ter... Tinha que ter feito isso no 7x1, né? Isso. É isso. Entrou o Quartz e falou, irmão, na moral, vamos fechar o pau aqui, foda-se. Quero ver os caras ter coragem de passar a linha do meio de campo. Ia ficar fora foda-se a suspensão e é nóis. Seria um digno comportamento de um anfitrião de Copa do Mundo. No mínimo acabar com os caras na porrada. E na rua com os torcedores também. Viu, alemão? Pelo amor de Deus. Brinks. Mas seria legal, hein? Olha esse lance. Olha lá, o mano já deu ali no tornosa. O maluco não caiu. O outro veio, olha isso. Ó. Pau. Esse foi dos menores até esse. Meu Deus. Olha só o Chapolin no saco de dormir ali, atendendo ele. Ai meu Deus. Mano, vinha perto e já dava... Opa, gol. Temos gols. Aconteceram gols. Deram uma solada na bola. Imagina a raiva pra você comemorar esse gol. Depois de você tomar tanta porrada, você vai e faz um gol, velho. Puta que parola. Até merda tinha no calção do Cruyff ali. Coisa louca. Enfiada de bola ali na ponta. Olha o Lucro já olhou. Olha os doidos ali. O Luiz Pedro era doido pra sentar o sarrafo no maluco, mas já tava de amarelo. Bola pro Cruyff e foi lá só complementou no gol do menino Lion. Legal o gol ele chama Lion, né? Será que o Leão já jogou no esporte? Não, né? Ia ser legal. Mas pode ter jogado no Fortaleza, né? Do Rogério Senna. Que também é um Leão. Ele é um super fã do Rogério Senna. Super fã do Rogério. É um mito, né? Pô. Isso deu uma morrida a história do desafio com o Rogério Senna no castelão aí. Pessoal do Fortaleza, vamos reacender essa história aí. Vamos levar o Tchola junto. Posso fazer mídias sociais, por favor? Ele vai fazer mídias sociais. Você vai chorar se eu ver o Rogério Senna? Será que você chola? Chola mais. Ver uns vídeos de Chola mais, Cebolinha. Chola mais.